Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda comemorativa de 100 cruzados do ano de 1998. Antes de iniciarmos o bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda moeda aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, 100 cruzados Brasil, tem uma estrela aqui em cima, outras estrelas aqui, tem esses detalhes aqui na moeda. É uma moeda de origem do país Brasil, de 100 cruzados, do ano de 1988. O assunto da moeda, por ela ser uma moeda comemorativa, é o centenário da abolição da escravatura. Esse desenho que vocês estão vendo aí, teve no período de circulação, no ano de 1986 a 1988. É uma moeda feita de aço inoxidável, tem um bordo liso e tem um formato redondo. Essa moeda, ela tem um alinhamento de 180 graus de moeda, a gente vira ela aqui, tem um alinhamento moeda. Ela tem um peso de 9,95 gramas em peso, tem um diâmetro de 31 milímetros e a espessura de 1,65 milímetros. A gente vira ela aqui no anverso pessoal, a gente tem essas imagens representativas aqui. Tem as escritas, centenário da abolição, 1888 a 1988. Aqui tem uma imagem feminina representativa, que significa uma mulher. Alguns catálogos colocam uma imagem de uma mãe e aqui tem essa pequena escrita, axé. Então vamos comentar pessoal, de valores de catálogo. Quanto que estaria custando uma moeda dessa daqui comemorativa em valores de catálogo? 1988. MBC, R$35. Soberba, R$45. E Flor de Cunho, R$55. Foram cunhadas 200 mil peças pela Casa da Moeda e distribuída pelo Banco Central do Brasil. Aqui em cima aqui pessoal, tem as escritas. Abolição da escravatura, 1888 a 1988. Primeiro centenário da abolição da escravatura, homenageada na moeda de 100 cruzados do ano de 1998. É isso aí pessoal. Hoje nós comentamos dessa linda moeda comemorativa de 100 cruzados do ano de 1998. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.